Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos falar sobre um objeto relativamente avançado, que é um capacete de mergulho Aqueles capacetes utilizados antigamente, chamado também de escafandro ou diving suites Esse capacete é um objeto bastante complexo, que tem muitos detalhes, muitos efeitos interessantes Que nós vamos ver no decorrer deste tutorial Primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui as referências E lembrando que tudo que eu mostro nas minhas videoaulas estão disponíveis no site É só acessar gfxtotal.com.br barra blog e lá você vai encontrar as videoaulas e os arquivos disponíveis Caso você não encontre, entre em contato através daquele formulário de contato O formulário fica logo abaixo da postagem, que nós repostamos o arquivo, a imagem, seja o que for Então, começando o nosso tutorial, primeiramente nós vamos observar as referências, as famosas referências E aqui nós temos várias imagens Essas imagens, eu separei algumas e também recebi algumas de nossos amigos que acompanham o site E essas imagens vão nos mostrar alguns detalhes importantes aqui desse capacete Um dos detalhes mais importantes que nós percebemos aqui é a própria geometria dele Nós percebemos que ele possui várias partes geométricas, vários detalhes E nós vamos recriar esses detalhes aqui desses capacetes Uma imagem importante que nós vamos perceber aqui, que ela está bem clara, é essa imagem aqui Esse capacete possui partes, e essas partes são separadas Então nós temos aqui algumas partes que são juntas, são parafusadas São uma espécie de proteção aqui do vidro Enfim, temos aqui algumas válvulas, ou provavelmente uma válvula de escape ou algo do tipo Mas aqui nós temos já essas partes separadas justamente pela cor Temos uma plaquetinha aqui que nós vamos fazer também, alguns pinos, alguns parafusos Tudo isso será feito Aqui nós vamos observar também que esse capacete tem um detalhe bastante interessante Que não pode ser adicionado diretamente à modelagem Mas nós temos um recurso avançado que vai nos dar esse efeito Que é a solda, esse efeito de união aqui Também temos a coloração, temos material de ferro, temos a ferrugem, temos a sujeira Enfim, temos aqui um longo caminho pela frente Inicialmente eu vou tratar com vocês a modelagem E no final vou fazer uma proposta aqui para a gente poder fazer um tutorial bem interessante Então temos aqui o nosso modelo, vamos escolher um desses modelos Temos aqui esses vários modelos disponíveis Eu vou voltar aqui a imagem Nós vamos escolher um desses modelos aqui Vocês vão notar que eles são bastante parecidos Tem uma espécie de um padrão Então seguindo esse padrão Nós vamos perceber que todos eles têm uma válvula na parte de trás Tem a parte do vidro do lado, na frente Temos alguns pinos, algumas peças Enfim, todos eles seguem esse padrão Então nós vamos fazer esse modelo aqui O Diving Suite 20 Se você quiser acompanhar fazendo outro modelo Você pode perfeitamente A primeira coisa que eu quero que vocês percebam aqui É qual o formato primitivo que nós buscamos através desse objeto Vou tentar desenhar aqui Vou ver se o meu editor vai abrir perfeitamente Não vai Então vamos deixar sem o desenho O que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte Temos várias formas geométricas adicionadas a esse modelo A primeira forma e a mais expressiva aqui É a esfera Um objeto redondo Seria essa parte superior do capacete Obviamente essa esfera tem uma base que se transforma em um cilindro Mas inicialmente ela é uma esfera Na base aqui no pescoço Nós vamos ter um cilindro Aqui na parte do peitoral Nós temos aqui uma semisfera Imagine que isso aqui é somente uma parte recortada da esfera Essa esfera grande que eu viria aqui nessa parte superior Eu recortaria uma parte, uma pequena parcela dela Então seria uma esfera recortada também Que vai sobre o ombro da pessoa E aqui nós temos alguns cilindros Temos um cilindro aqui Temos um cilindro nas laterais Seriam esses visores aqui E acima aqui temos um objeto que lembra um retângulo com as bordas suavizadas Então com isso nós vamos criar primeiramente o nosso objeto primitivo Vamos aqui na perspectiva Vou criar uma esfera Lembrando que o nosso objeto principal aqui é uma esfera Para aqueles que não conseguem às vezes enxergar exatamente o formato Também eu separei um modelo Então vou importar um modelo aqui Vamos dar aqui um import Vamos lá na minha área de trabalho Vou acessar a pasta Diving Suite E selecionamos aqui Busto Clicamos em Open Importar como editável Não retriangular Single mesh Porque nós temos aqui dois grupos Não importar os materiais Import E aqui nós vamos importar um busto Esse busto Busto humano vai nos ajudar A ter uma noção aqui desse capacete Vou aumentar ele um pouquinho também Para dar esse efeito melhor Então a partir desse busto aqui nós vamos modelar o nosso objeto Vou deixar ele em uma cor também mais neutra Para não atrapalhar Então aqui nós vamos criar o capacete Voltamos a nossa referência Observem que a cabeça é bem menor aqui dentro Então vamos aumentar aqui a nossa esfera Vou deixar mais ou menos aqui neste tamanho Ok E agora eu precisaria derivar aqui uma topologia a partir da minha esfera Só que a esfera não é o objeto mais correto a se trabalhar Porque ele junta aqui a topologia no topo Então quando eu precisar aplicar o Turbo Smooth Essa topologia aqui vai me atrapalhar Então eu vou fazer o seguinte Vou usar uma outra tática Vou utilizar um box Mas como assim Daniel? Você acabou de falar que o objeto inicial é uma esfera E você vai usar um box É bem simples Quando nós trabalhamos com um box Nós temos um objeto quadrado Porém se eu subdividir esse box Ele se torna um objeto esférico Isso nós vamos ver aqui através do painel Modify Modify List e Turbo Smooth O Turbo Smooth ele já se transformou em um objeto esférico E a topologia na parte superior Se eu multiplicar aqui Observem que ela não concentra Como acontece aqui neste caso O objeto ele fica totalmente em quad Então isso aqui é uma tática Para nós utilizarmos aqui o nosso modelo Então eu vou aumentar Deixar no tamanho do capacete aqui inicial E posso excluir essa esfera aqui Por enquanto ela não tem necessidade Agora eu vou criar um cilindro Então vamos criar aqui o nosso cilindro Vou girar esse cilindro aqui 90 graus Vamos girar aqui 90 graus exatos Então coloquei aqui 90 graus E vamos alinhar a nossa esfera com a ferramenta de alinhamento Posiciono aqui Eu quero alinhar ela bem ao centro da esfera Como que eu faço? Ferramenta de alinhamento Alinhar o pivô ao centro do meu objeto Meu target E agora sim Eu já tenho aqui A parte central do alinhamento Vou tirar as divisões Segmentos Aqui eu vou deixar somente Como uma referência Vamos deixar aqui o radius dele Radius Vou aumentar um pouquinho mais E agora eu tenho que passar esse objeto para a lateral Como que eu faço para passar esse objeto? Eu vou mudar o ponto pivô dele Através do effect pivô only Dentro do painel hierarquia Alinhar o pivô O meu pivô Ao pivô Da minha esfera Lembrando que o pivô da esfera Ele fica na base Já que partimos de um box E agora eu vou criar uma cópia desse cilindro Pressionando o botão shift E vamos criar aqui uma cópia inicial Cliquei aqui no ok E observem que esse cilindro Ele é um pouquinho menor Pouca coisa Só para diferenciar Então reduzimos um pouquinho o tamanho dele Para ele ficar com essa pequena diferença E faço o mesmo procedimento do outro lado Através da ferramenta mirror Ou seja, cópia em espelhamento Então aqui já temos Nosso objeto começando a aparecer Agora eu preciso fazer esse topo aqui Desse objeto Já mais Um pouco mais complexo Como que eu faço? Eu vou copiar esse mesmo objeto da frente aqui Só que agora eu tenho que alinhar o pivô dele Porque caso contrário Ele não vai passar no eixo correto aqui para mim Então o que eu vou fazer? Vamos alinhar novamente o pivô dele Effect pivô only Meu pivô ao centro do meu objeto Agora nós estamos considerando o centro desse objeto E agora sim O pivô vai girar perfeitamente Aqui seria para o mergulhador olhar para o alto Certo? Reduzimos o tamanho dele O radius Vou aplicar aqui a esse objeto um edit poly Então aplicamos aqui um edit poly a ele Vamos selecionar a metade desse objeto Arrastar para a direita Na direita do personagem aqui Ou a nossa esquerda E agora aplicamos um symmetry Para poder criar a simetria dessa forma Tá? Então observem aí Que a partir desse cilindro Vou aumentar também o tamanho 8 dele Vamos mover aqui como local E observem que a partir desse cilindro Nós temos a forma básica A forma geométrica básica Ainda temos mais algumas formas aqui Para adicionar ao nosso modelo Podemos aproveitar aqui Por exemplo aqui Eu vou rotacionar Aleatoriamente aqui para o canto Vamos reduzir o radius E observem que Já temos esse pino Que sai aqui do lado Certo? Não precisa ser certinho Depois nós vamos alterar É só para ter essa noção De objeto primitivo De partes primitivas Que nós temos aqui no nosso modelo Aqui o mesmo procedimento Nós temos um outro pino aqui na lateral Vou deixar mais ou menos aqui E enfim Acredito aqui que esteja bom Não há necessidade de fazer muita coisa agora não Então vamos lá Voltamos para o nosso objeto box E vamos começar agora a modelagem Já que já temos o nosso objeto primitivo Em cena Na parte de trás também Temos alguns modelos Mas eu acho que não compensa fazer agora Vou somente aqui arrastar Esse objeto para cima como cópia Utilizando ali a nossa referência Vamos aumentar o radius E aqui eu vou reduzir o radius E o 8 O tamanho desse objeto Então notem aí que Já deu uma semelhança pouca Mas já deu Vou centralizar aqui o ponto pivô Vou deixar nessa parte aqui Ok Agora sim Voltamos para o nosso objeto box Vou retirar aqui Boa quantidade dessa malha Vamos convertê-lo como edit poly Vou simplesmente adicionar um modificador aqui Edit poly a ele Na vista front Eu começo aqui selecionando a parte de baixo Selecionamos a parte de baixo do nosso modelo Selecionamos a borda Vamos aplicar o modificador Spherify Spherify vai tentar esferizar essa parte aqui Notem que não funcionou perfeitamente Então reduzo aqui meu Spherify E agora com a ferramenta de escala Eu vou escalar aqui em relação ao eixo Z Então escalamos em relação ao eixo Z E observem que agora eu tenho aqui Em seleção de edges Eu tenho 16 edges Então é simples e fácil aqui Eu vou criar um cilindro E esse cilindro terá 16 lados Com esse cilindro de 16 lados Eu alinho ele ao meu objeto Faço aqui com que o radius dele acompanhe o formato do meu objeto Vejam aí que vai acompanhar mais ou menos o formato Certo? Acompanhando o formato aqui Nós temos que deixar essa base de giro Para ele girar para um lado e para o outro Então ele tem que ficar mais ou menos aqui Nessa posição mesmo Juntamos aqui os dois objetos Vou até dar uma afastada aqui Para poder mostrar claramente Damos um itet Tiro a borda superior Juntamos as duas bordas e damos um bridge E unimos aqui essa parte Observem que o nosso modelo começa já a aparecer Certo? Já começa a mostrar aqui as primeiras formas Aqui eu posso remover essa linha Ou aplicar alguns relax Então vamos tentar aqui o relax O relax ele vai Com certeza vai relaxar a malha Como o próprio nome já diz E aqui eu posso aumentar um pouquinho Para dar esse efeito de fechamento Com suavização Bem, agora para podermos criar Essas recortes no nosso modelo Nós vamos retornar a extração de malha cilíndrica Eu já falei sobre esse tutorial Para quem se lembra Nós temos um tutorial sobre isso Muito importante E aqui nós vamos fazer justamente isso Observem que eu vou dar aqui um c-truth no meu objeto Deixar ele sendo transparente E vou selecionar aqui os pontinhos de vertex E agora com o modificador de escala E o edge constraint habilitado Eu vou aumentar a escala Notem que a edge não sai do alinhamento da própria edge O vertex aliás não sai do alinhamento da edge E assim eu não perco Mesmo se eu mover para frente Vamos marcar que é a opção edge constraint Vejam que ele vai acompanhar aqui O desenho da edge Então eu vou dar aqui um ctrl z Para conferir se está certinho Edge constraint Agora sim Mesmo procedimento aqui Edge constraint Aumentamos essa edge Vejam que o nosso modelo aqui já apareceu Mais uma vez Selecionamos aqui o nosso modelo Damos um inset Ou seja Inserimos aqui uma nova malha Nessa parte selecionada Com essa inserção de malha Observem que vai modificar já o nosso objeto Vai dar uma aparência diferente a ele Vou inserir uma malha mais próxima aqui da borda Vou colocar aqui alguns centímetros Bem pouco mesmo Para poder reforçar essa malha Ok Vou puxar aqui um pouquinho para frente Lembrando que aqui nós temos um leve relevo Então vamos fazer esse relevo aqui Tenho que desabilitar a opção edge constraint Agora sim Fizemos aqui o leve relevo Vou dar mais um inset Um inset Pode ser bem pequeno aqui Ok E agora é o seguinte Eu vou conferir se essa malha aqui Ela está bem Como se eu digo aqui Como que eu posso dizer Se ela está bem cilíndrica Então vou pegar o meu modelo cilindro E vou colocar ele aqui com a mesma quantidade Vou colocar com oito lados Vou arrastar esse cilindro para frente Vou deixar ele aqui mais ou menos No mesmo radius Na mesma proporção radial Agora sim Damos um itet Ou seja Juntamos esses dois objetos Tiramos aqui a borda E a borda desse outro objeto também Juntamos aqui Através da ferramenta bride E notem que O nosso escafandro Ele começa a aparecer Dinamicamente Não é difícil Como vocês podem ver E aqui eu tenho já A modelagem do escafandro Essa parte aqui Ela não ficou Do meu agrado O que eu faço aqui nesse caso Manualmente Eu posso tentar aqui Fazer uma proporção Essa proporção de distância Observem aí que Eu vou fazer aqui manualmente Não tenho prejuízo com isso Não posso simplesmente Arrastar aqui Caso você queira Você pode fazer Desde o início aí Certinho Ou seja É só aplicar No cilindro Já diretamente A malha Antes de fazer Esse insete Mas aqui Não vamos ter Prejuízo algum Eu vou deixar aqui Essa parte do escafandro Agora vamos fazer Esse topo aqui Essa base da cabeça Aqui não é diferente Aqui eu vou pegar O meu modelo Vou arrastar aqui Esse pontinho de vertex Que vocês não estão vendo Então vamos dar aqui Um sitrutes Agora sim Arrasto o vertex Para o lado Habilitando a opção Edge Constrain E ele vai acompanhar Aqui Esse desenho Notem Que se eu quiser Fazer aqui Um modelo simétrico Eu posso Se eu aplicar a simetria A esse modelo aqui Através do modificador Symmetry Eu já vou criar aqui O efeito dos dois lados Então eu não preciso Ficar fazendo As modificações Dos dois lados Aqui por exemplo Vamos juntar aqui Esse objeto Então primeiramente Vou fazer aqui Só o formato Para poder acompanhar Aqui está bom Deleto aqui Esses polígonos Tá Aqui não há necessidade Mas eu vou Afastar um pouquinho E agora eu vou Juntar esses polígonos Esses polígonos Ao nosso objeto Essa parte superior aqui Como que eu faço isso? Vamos lá Primeiramente Eu tenho aqui Já a minha simetria Aplicada Converto esse objeto Como edit pole Removo essa edge Aqui central Não preciso dela Por enquanto E agora eu vou Reduzir aqui A quantidade de edges Para poder fazer O encaixe Entre essas duas peças Para poder fazer o encaixe Eu tenho que ter A mesma quantidade De edges Observem que aqui Eu tenho 8 edges Então aqui eu teria Que ter em tese 8 edges também Tá Fica bem complicado Aqui fazer isso Diretamente aqui Mas eu vou tentar Mostrar para vocês Aqui Então vamos lá Primeiramente Eu vou remover Essa edge aqui Vou remover Essa outra edge Vamos pular uma Vou remover Outra edge Vou remover Mais uma edge Então meu objeto Agora já está Mais simplificado Vamos unir Através da ferramenta Itet Lembrando que nós Temos que já deixar Bem próximo aqui A malha dos objetos Então vou deixar Mais ou menos Nesse ponto aqui Acredito que esteja bom Ok E agora com a ferramenta Bride Nós vamos unir Só que antes Temos que dar um Itet nos objetos E agora sim Unimos Edge com Edge Bride Agora Aqui nós vamos precisar De um recorte central Também Então vou dar um Connect Aqui para poder fazer Uma ligação Aqui perfeita É complicado Então o que eu vou fazer aqui É só distanciar Esse ponto aqui Um pouquinho Deixa eu ver Se dá para fazer Esse distanciamento Não vai dar Eu acabo perdendo Aqui um pouco Da característica Dessa malha Então eu vou fazer O seguinte Eu vou parar Aqui neste ponto Por enquanto Daqui a pouco Eu volto aqui Vou dar um Ctrl Z Aqui para poder Desfazer um pouco Dessas alterações Que nós criamos Aqui eu vou aplicar A simetria Daqui a pouco Eu volto nesse ponto Aqui Porque eu vou Dividir mais O meu objeto Então vou aqui Nas laterais Onde eu tenho Mais possibilidades Para poder trabalhar Aqui com Essa topologia Então vamos Selecionar aqui Parte da topologia Vou dar um Seatrux Para poder Facilitar um pouco A coisa E agora Vamos abrir aqui O nosso modelo Vamos fazer aqui Uma nova topologia Então aqui Vocês já vão Observar que Eu tento sempre Manter essa forma Esférica Do nosso objeto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto